Ó, cheguei agora, tu já quer mexer no celular, hein? Olha, tu tem alguma coisa pra mamãe? Presente? Eu não tenho. Tem não, é? Nem? Sim. Tem nenhum presente pra mim? Sim. Cadê? Deixa assim um pouquinho, pra não te dar a escuridão. Deixa aberto aqui, não é melhor? É, deixa aberto um pouquinho. Tá aí não, mãe. Tá ali, ó. Ali, na estante, ó. Ali, que tu com asas da tua mãe. Ali, amiga, ali, ó. Aí, mamãe, na estante. Não, embaixo, ali embaixo, ó. Não tem história. Não tem história. Não tem história, ó. Não tem história. Não tem história.